Os mídias tradicionais dificilmente hoje controlam a cadeia de valor global. Aliás, se for ver, por exemplo, qual é a lógica atual dos principais grupos, percebe facilmente que eles tendem a absorver a cadeia toda e até a entrar no próprio sistema bancário. Isso é como uma estratégia não de controle político ou outra, mas de uma lógica de desenvolvimento, estratégia de negócio e da lógica de negócio e de longo prazo. Agora, o argumento dos meios de comunicação social em relação à questão da monetização, em relação à Google e outros players mundiais, tem alguma razão de ser, mas, na verdade, vejamos a questão ao contrário. Primeiro, se formos ver o valor global de negócio da Google e a monetização dos conteúdos, a área de conteúdos da comunicação social e dos grupos de comunicação social é a maioria ou é uma pequena parte dos conteúdos todos? Então, também poderia, se houvesse lobbying o suficiente, é um pouco como acontece às vezes com os sindicatos e as reivindicações e não sei o quê. Se eu tenho capacidade de lobbying, como acontece com os meios de comunicação social e os grupos de comunicação social, eu posso reivindicar uma parte das receitas e da produção que eu fiz. Se eu não tenho capacidade de lobbying, como pode acontecer com qualquer um de nós, mas produz conteúdos e põe na internet e que a Google também monetiza, então eu não tenho essa capacidade. Mas a maior riqueza produzida que permite à Google ter o seu modelo de negócio não é produzida pelos meios de comunicação social, é produzida por todas as pessoas. Pronto, porquê que essas pessoas também não têm direito a receber uma parte do rendimento? Está a ver? Ou seja, porquê que no limite, no limite o que seria mais justo era eventualmente ter conteúdos que são produzidos pelas pessoas, a Google aproveita-se de uma parte desses conteúdos e então eu devia, por exemplo, aumentar os impostos sobre a Google para distribuir uma parte desses conteúdos. São produzidos pelas pessoas que eu não posso identificar individualmente. Você produziu 10 conteúdos e o valor disso para a Google foi 10 euros e depois vou distribuir uma parte por si e você vai receber 50 centímetros. Portanto, eu não consigo ter um modelo desses, mas consigo ter um modelo eventualmente de redistribuição em que cobra mais impostos à Google e depois isso tem benefícios em termos sociais sobre atividades que os governos ou a própria União Europeia ou até outros governos de outros países possam ter sobre a produção de valor para as populações em termos de saúde, educação, etc., o que for, não é? Mas a produção de riqueza, neste caso, não é exclusiva dos meios de comunicação social. Por outro lado, temos um outro problema que é ao contrário. E então qual é a produção de riqueza que eventualmente existe? Nos meios de comunicação social que é a originária do modelo gratuito da Google. Também existe, o contrário, não é? Também poderia ser medido. Sabemos que o primeiro é maior que o segundo, mas poderia ser medido também. Mas o problema de fundo que existe neste caso é o seguinte. O modelo de negócio habitual da produção de conteúdos, por mim, é uma espécie de jardim fechado que estava nos meios de comunicação social. Esse jardim fechado foi ultrapassado pela questão atual. Porque, repare, ninguém discute em relação ao Facebook e agora à questão da utilização dos dados. Aqueles dados tiveram valor e foram vendidos. Quer dizer, as pessoas discutem só a questão democrática, mas não discutem a questão da valorização económica daqueles bens. O que é que produziu essa riqueza? Foi os meios de comunicação social ou foram as pessoas que produziram essa informação que depois deu origem a um tratamento da mesma? E o problema que existe atualmente é que eu posso facilmente criar valor a partir de um conjunto de informações ou de dados ou outra coisa qualquer que não são exclusivamente aqueles relacionados com a comunicação social que até representam uma pequena gota ou uma pequena fatia. A questão de fundo é que eu tenho três alternativas nos meios de comunicação social. Ou reivindico que aquilo deve passar para mim e, portanto, que aquilo há um modelo de negócio que está a ser feito por outras empresas e que uma parte deve ser para mim. Ou eu reivindico outra coisa que é que eu próprio vou criar um modelo de negócios mais sustentável para os mídias e vou procurar desenvolver uma lógica de negócio e de cadeia de valor diferente daquela que eu tinha no passado. Em alguns casos, eventualmente, exigindo estruturas cooperativas entre os próprios meios de comunicação social, que não existem neste momento. Porque uma parte do problema é porque é que os meios de comunicação social não conseguem responder a isto. Não conseguem responder a isto, se capitalizaram em alguns casos, não são capazes de cooperar. Há várias razões também para que isto aconteça. Ou, terceira estratégia, que é a que está a acontecer, de certa forma, em alguns casos, eu vou-me ligar a empresas de outra dimensão e com outras características, que introduzir um modelo de negócio e da comunicação social, como acontece com algumas telecoms, e como está, eventualmente, em cima da mesa em relação à média capital e à questão da altice, e vou integrar o modelo de negócio e dos outros. São as três hipóteses que eu tenho nesta. Agora, repare, o problema envolvido com a Google passa também para outra questão mais de lata, que é a questão dos direitos, não é? A questão dos direitos de autor, direitos de conectos, etc. Bom, e o que eu verifico quando olho para esse tipo de situação é que em quase todos os países europeus houve formas ou processos de aumentar e de estabelecer regras para esses mesmos direitos, mas que depois o modelo de redistribuição da riqueza criada a partir disso tem sido altamente injusto em geral e protegendo fundamentalmente determinado tipo de lobbying, não é? Porque, epá, você escreve um livro. O livro pode ser utilizado das mais variadas formas, ou faz um vídeo que está no YouTube ou outra coisa qualquer. Enquanto o YouTube ainda tem um modelo de negócio que permite fazer uma redistribuição em função daquilo que é o impacto positivo que eles têm. E poderia ser uma reivindicação dos meios de comunicação social em relação à Google. Ou seja, encontrar um modelo de negócios que permitisse que a Google pagasse alguma coisa, mas em função do impacto económico específico e não em função de uma coisa genérica que é os direitos, não é? Portanto, encontrar um modelo económico operacional que também nunca... que esses grupos nunca putaram em cima da mesa, um modelo operacional, não é? Mas que a YouTube conseguiu perfeitamente e mesmo em relação a um cidadão anónimo põe lá um vídeo. Portanto, é possível fazê-lo. E é possível um modelo de distribuição. Mas a eles também não lhes interessa isso. Porque se for ver um modelo de distribuição assim, o que vai acontecer é que se vai descobrir que o peso relativo da comunicação social é mínimo. Ou seja, porque a maioria da riqueza criada pela Google não é criada através das notícias de comunicação social. Isso é de tal forma evidente que recentemente o Facebook, como sabe, mudou o seu paradigma porque exatamente constatou que era mais relevante em termos de receitas, questões relacionadas com lógica pessoal, fotografias e outras, do que o impacto das notícias. Porque o que os meios de comunicação social hoje não aceitam, nomeadamente os mais tradicionais, é que as notícias, em termos da sua relevância económica, da sua relevância em termos de modelo de influência social, mas sobretudo em termos daquilo que é o consumo hoje na internet, tendem a tornar-se cada vez mais irrelevantes e menos significativos. E têm um peso cada vez menor. E a pergunta que os meios de comunicação social devem fazer é, o que é que eu devo fazer para que estas notícias ganhem uma relevância que não têm atualmente? Mas quando eu tenho meios de comunicação social... Por exemplo, veja o caso do Grupo Cofina, que é um caso muito específico. O Grupo Cofina aumentou em 2017 ligeiramente os lucros. Estamos a falar de um grupo que tem o Correio da Manhã TV, e que tem ganho algum significado ultimamente, e que tem audiências não muito altas, mas tem subido substancialmente, e que tem um jornal que representa 60% do mercado, que é o Correio da Manhã. Esse grupo aumentou ligeiramente os lucros, mas como? Mais receitas? Não. Conseguiu reduzir ligeiramente mais os custos do que a redução que teve das receitas. E, portanto, o modelo de negócio deles baseou-se numa redução fundamentalmente de custos, para ganhar maior rentabilidade. Ora, como é que isto é normalmente conseguido? Com uma pioria da qualidade. Portanto, menos informação relevante, mais notícias de agência, enfim, todo o modelo que nós conhecemos. Nesta lógica deste modelo, é quase impossível à comunicação social e à informação ganhar um significado relevante em termos de mercado. E, portanto, o problema que os meios de comunicação social têm de discutir é mas a produção de notícias generalistas do tipo habitual deve continuar a ser feita da mesma maneira, ou isso deve passar para agências grossistas, o estilo da Luz, ou outras ainda maiores, como a Reuters, etc. E eu devo-me basear-me nas produções de notícias, que sejam notícias diferenciadoras e que tenham valor acrescentado. E eu dou-lhe outro exemplo muito específico que aconteceu há poucos dias. O Correio da Manhã TV tem 60% de cota de mercado. Acha possível o Correio da Manhã TV aumentar o preço de venda? Agora, não sei se é leitor do Expresso. Pronto, o Expresso anunciou que, a partir do próximo sábado, vai aumentar o preço de 3,5€ para 3,8€. Porquê que faz isto? Porque tem confiança que vai haver muito poucas pessoas que vão deixar de comprar o jornal, mesmo subindo 30 cêntimos o preço. Ou seja, eles têm um nicho de mercado. Dirá, mas o Correio da Manhã, que tem 60% do mercado, não tem um nicho. Muito flexível. Facilmente passa de um lado para o outro. E, portanto, a questão fundamental é como é que eu passo a ter relevância e qual é o tipo de informação que me permite ganhar essa relevância em termos de mercado. Porque, se calhar, quando eu olho para a situação da Google e outras parecidas em relação aos grupos de comunicação social, então seria mais lógico que, eventualmente, a Lusa recebesse mais dinheiro do que recebia o grupo Impreza, ou o grupo RTP, ou o grupo Média Capital. Porque uma parte substancial das notícias que circulam nos meios portugueses são da Lusa. Então, porquê é que a Lusa não deve reivindicar também receber dinheiro? Porque, no fundo, os meios de comunicação, quando às vezes eu leio uma notícia que veio através do Correio da Manhã, ou do Expresso, ou de jornal qualquer, são notícias que, na prática, foram produzidas pela Lusa, ou foram produzidas pela Reuters, ou etc. Porquê é que não devem, então, ser esses os produtores iniciais a receber? Ou seja, o problema da questão da divisão e do bolo é um problema significativo e deve ser discutido. O problema da lógica como essa divisão é feita é um problema que está longe de estar resolvido. E, por outro lado, o problema de como é que eu resolvo o problema dos mídias atuais não é, fundamentalmente, através da via reivindicativa. Essa via reivindicativa tem um objeto, e um objetivo muito claro. E o objetivo claro dessa via reivindicativa é conseguir ganhar poder de lobbying e poder de levança junto da Google. E, na prática, resumindo, a situação é assim. A Google ganha 100, os grupos chateiam, em termos europeus e internacionais, e a Google dá-lhes um bolozinho de 10 milhões ou qualquer coisa parecida para eles escalarem com os programazinhos para eles fazerem as modernizações e não sei o quê, e eles escalam. Basicamente, é este momento. E, portanto, entenda a reivindicação numa perspectiva de ganhar relevância para ganhar uma parte desse bolo, nem que seja por via indireta. Depois, pode haver posições que venham a ser obtidas em termos europeus, mas essas posições em termos europeus vão ser muito difíceis em termos de estabelecer uma lógica de divisão pelos grupos, está vendo? Eu posso taxar mais a Google e obrigá-la a pagar impostos mais altos, mas é muito difícil ter um modelo operacional que me permita dizer a Google ganha mil milhões na Europa e 10 milhões deve ser para o grupo alemão X, um milhão deve ser para o grupo europeu Y, desculpe, português Y. Portanto, eu tenho muita dificuldade para estabelecer um modelo. Ou seja, eu tenho que fazer cuidado em estabelecer impostos, mas estabelecer um modelo de repartição. Portanto, todos os modelos que eu conheço de repartição, nomeadamente em direitos de autor, nomeadamente a CEPAD, estão longe de me satisfazer em termos daquilo que é uma lógica minimamente justa de repartição, porque se você escreveu um livro e não for sócio da SPA, o seu livro pode provocar uma série de direitos e de vantagens para vários usos na cadeia, essas empresas que estão ligadas a isso podem pagar à SPA e você não vê um sentido. Está a ver? Esse modelo não é... Isso acontece noutras áreas, não é? Isso acontece noutras áreas, não é? Você não é? Isso acontece noutras áreas, não é? Não é? Não é? É... Não é? Obrigado.